Olá, seja bem-vindo aqui ao canal meio retrô, um canal eclético e por ser eclético eu falo sobre muitos assuntos, entre eles a ilusão dos drones. Uma pessoa que me acompanha aqui, que descobriu os meus vídeos na internet, morador aqui do bairro de Bangu, o nome Marcos, ele acabou de me trazer esse drone, o Drone Telo, que é do filho dele, que ele começou a utilizar, gostou, mas enfim, na hora de voltar estava ventando, bateu com o drone nos fios do poste, voou a hélice para tudo quanto é lado e o drone despencou e quebrou o motor. Por que quebrou o motor? Porque é isso, por isso que eu falo, colem a hélice do Drone Telo, eu tenho vídeos aqui que eu já falei, acho que eu vou ter que falar, falar e falar, colem a hélice do Drone Telo. Quando ele falou que o drone caiu da altura do fio do poste, eu digo, não dava para quebrar o Drone Telo porque ele é leve e as hélices não batem, tem como o motor bater no chão. Aí eu falei, ainda mais que ele estava com protetor de hélice e tudo, soltou a hélice, aí o impacto vai direto no motor, a posição que caiu e quebrou o motor. Então ele comprou os motores, pediu para mim trocar, vou trocar. Então vou aproveitar aqui falando sobre essa questão. Conversei muito com ele sobre a ilusão dos drones. Muita gente está gastando dinheiro em drones porque vê vídeos pela internet de coisas completas, de voos completamente ilegais, sobrevoando pessoas, praias aqui no Rio de Janeiro e depois descobrem que não é bem assim. Ele estava falando de um colega dele que gastou R$ 7 mil no drone e que se você levantar o drone na pracinha chega logo por isso assim, e se eu tenho licença, eu tenho licença, porque ele não sabia que precisava de licença. Ah, aí os droneiros que vão dar uma de João sem braço, mas peraí, peraí nada. A maioria não toca nesse assunto porque não é interessante. Depois no final das contas vai botar um linkzinho, se você quiser comprar esse drone, o linkzinho está aqui embaixo. Ah, meu filho aqui, dinheiro, dinheiro. Vai falar alguma coisa? Vai nada. É por isso que eu sei que muitos droneiros, até amigos meus, ficam chateados com os vídeos que eu faço. Vou fazer o quê? Essa é a realidade. Drone, além de ser caro, é perigoso e tem várias limitações pela lei. Eu estava falando com ele, ele não sabia, né? Você sabia que você só pode ir no máximo 300 metros de distância, chamado linha divisada do seu drone? O quê? Mas o cara compra um drone que vai cinco quilômetros? Pois é, mas todos aqueles vídeos são ilegais perante as leis das normas de voo e as leis que implicam o voo desse equipamentozinho. Não pode. Eu falei sobre a GameXP, o que aconteceu lá, né? O que fizeram comigo e eles mesmos desobedecem a lei. Aqui, gente, só deixando esse aqui em alerta. Cuidado, gente, não se iluda. Procure se informar antes de gastar o seu dinheiro com drone depois de descobrir que drone não é brinquedo. Mesmo esse daqui, que de fato é um brinquedo, você não pode passar sobre as pessoas sem a permissão delas e dar uma confusão, mas paro por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e juízo na hora de utilizar o seu drone e não gaste seu dinheiro em drones caros não, porque não vale a pena. Tchau, tchau.